Cleidinha, Cleidinha, que tristeza, eu tô arrasada que você pediu demissão, mas eu entendo, você tem que cuidar da sua vida, né? Em nome da família Máximo, eu queria agradecer muito a sua dedicação. Já acabou, Petra? Aham. É melhor eu ir, eu não sou boa com despedidas. Cleis, Cleis, espera, por favor, espera. Até um dia, meus amores. Peraí, peraí, Cleis, espera, olha só, meus amores, vocês têm que me deixar e eu tenho que ir atrás dela. Isso, crianças, chorem, chorem mesmo, entendeu? Coloquem tudo pra fora e agarra a perna do pai de vocês, bem forte. Eu vou sentir falta da Cleidinha, eu tô bem. Fome, meus amores, o papai já volta, tá? Segura, Alan. O papai já volta. Segura, Alan. Você fez muito bem mandar essa babá abusada pra rua, viu? Sua Petra, por favor, eu preciso me concentrar nesse processo, tá? A Cleide tentou te seduzir, Alan, desde o momento que ela pisou nessa casa. Tanto fez que conseguiu, né? Ainda bem que você conseguiu perceber tudo a tempo, entendeu? Já mandou ela pastar. Sua Petra, por favor, eu já te pedi... Eu já avisei, né? Eu já avisei, você não quis ouvir. Você falou, não, isso aí é implicância sua. Implicância, tá boa. Eu sei muito bem, Alan, quando uma dissimulada dessas tenta seduzir um homem bem sucedido como esse. Para com isso, para com isso, Petra. A Cleide não é nada do que você tá falando. Ah, não é? Então por que você terminou o namoro com ela? Foi pra se livrar dela, claro. Isso não é da sua conta. É sim, Alan, eu sou sua prima, tá? Eu gosto de você, eu me preocupo com você. Eu faço tudo por você. Chega, chega, Petra. Para com isso. Não aguento mais a tua arrogância. Você fala como se fosse superior a todo mundo. Não tô acreditando. Eu tô aqui te protegendo, eu não recebo nenhum obrigado. Você não me valoriza. Eu não valorizo e nunca vou valorizar. Não do jeito que você quer. Hã? Como assim? Não entendi. Por favor, Petra. Eu não nasci ontem, né? Desde que a gente é adolescente, você tem esperança que vai acontecer alguma coisa entre a gente. Mas... Isso pode acontecer, Alan. Essas coisas, às vezes, acontecem entre os primos. Não, mas entre a gente não vai acontecer. Você é minha prima e ponto. Vai ser sempre minha prima. Uma prima chata que eu sou obrigado a aturar. Agora me deixa trabalhar, por favor. Eu percebi que vocês estão felizes com isso, né? Que uma boca a mais não vai fazer diferença. Que tá tudo bem assim e que todos nós seremos felizes para sempre, como nas histórias infantis. Não é? Eu tô realmente muito feliz, mãe. E eu não vou me amparar em você para sustentar meus filhos, não. Você pode ter certeza que assim que eles nascerem eu vou procurar um trabalho e eu vou arrumar. Mas se você tiver a mesma disposição para o trabalho, a mesma disposição que você teve para estudar em Amsterdã, pode ser que você não consiga um emprego, mas é bem provável que você consiga mais um filho. Ou dois. Marta, você não está sendo justa. E acha o quê? Que estão sendo justos comigo? Que eu tenho que aguentar tudo que vocês despejam em cima de mim, ainda sorrir e achar que tá tudo bem? Bom, eu já sei que vai ser um menino. Ah! Ah! Que pena! Ah, que pena! Ah! Queria tanto que fossem duas mulheres. É, duas mulheres. Para te darem o troco um dia de tudo que você fez comigo. Duas filhas, Nanda, o que você merece. Duas filhas que te façam sofrer, que te enganem, que acabem com você, como você está acabando comigo. Marta! Mãe! Mãe, que é mãe? Não fala o que você está falando para essa menina. Deixa, pai. Mãe, merece mais do que vocês me dão. Tem mesmo que sofrer muito. Tem mesmo que passar por tudo que eu estou passando para ver o que é bom. E aí, quem sabe, um dia me dá valor. Eu não quero saber de você, Nanda. Eu não quero saber dos seus filhos. E não pense que vai amolecer meu coração. E que vai achar que eu vou ser a vovó mais feliz do mundo, porque eu não vou. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Está passando... O que foi? E tem mais uma coisa, Nanda. Se esse rapaz, o pai das crianças, não aparecer, não se comunicar, então que você vai ter seus filhos em outro lugar. Eu não admito que você fale assim com ela. E não pense você que ela vai ter esses filhos na rua. Aonde? Debaixo da ponte? Então você arrume um lugar para ela. Você arrume um lugar para você. Porque este apartamento está no meu nome. Comprado com o dinheiro do meu cunhado. Mas está no meu nome. Eu tento, tento, juro, mas é mais forte que eu. Eu sinto que eu não gosto desse tom. Meus neurônios deduziram que a divina Is deixou o seu René, o homem que a aturou por... Apoiou. Que a apoiou. Durante esses anos todos, lhe deu dois filhos. Teve a conta bancária varrida. Cada um tem o que merece. Quer dizer que ele está duro, feito um coco. E o próximo aí pedir esmola na porta da igreja vai ser você. Você não muda de assunto. Mas, 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 minha divina, o seu René trabalhou anos, noite, dia naquele restaurante, agora vai ficar sem, sem... Congela! Se você não mudar de assunto agora, eu vou te demitir por justa causa e despejar daquele muquifo e você vai se mudar por uma rua chamada... Desejo. Amargura. Já esqueci a tragédia que vem por aí. Dê o carinho que você tem com ele. Essa facilidade natural que você tem pra lidar com crianças. É comovente. Você vai ser um pai maravilhoso. É, quem sabe um dia. Quem sabe não, Edgar. Você vai ser pai daqui a oito meses. O quê? É isso mesmo que eu falei. Eu tô esperando um filho seu. Como é que é? Ela, tudo bem? Quanto tempo? Parabéns. O teu filho tá muito lindo. Você disse pro Edgar que tá grávido? É. Pois é. Não é uma notícia maravilhosa? Daqui a oito meses, Edgar vai ser pai. Mesmo sem ter sido uma gravidez planejada, eu sei que esse filho vai nos trazer muita alegria. Mas, peraí, que história é essa? Você tem certeza que tá grávida? Eu não viria aqui se eu não tivesse certeza, Edgar. Mas não precisa ficar nervoso só porque você é marinheiro de primeira viagem. Eu acho que você já treinou bastante com o Paulinho, não é? Aliás, eu acho que você tem um jeito danado com criança. Você não acha, Marcela? Eu vim buscar o meu filho. Bom, eu também já tô de saída. Eu só vim até aqui pra te dar essa notícia linda. Eu acho que você vai precisar de um tempo pra curtir essa ideia e depois, com calma, a gente conta pra sua família. Você imagina a felicidade da sua mãe com o nosso filho? Enfim, o neto tão sonhado. Tchau, Paulinho. Tchau. Tchau, Marcela. Por um brinde. Isso mesmo. Quero propor um brinde. Um brinde a esse ordinário do Antenor aqui apresentando uma vigarista como se fosse a mãe dele. Mãe dele sou eu. O rei da mentira. Mas aí me dei conta que eu não tinha terminado o meu serviço. Que serviço? Estragar o meu jantar. Essa mulher tá delirando. Você não pensa que vai se safar. Na cozinha ela bebeu e veio estragar tudo, fazer um escândalo aqui na sala. Eu não tô vendo a conta. É ele. Tá fazendo com você, com todos vocês. Chega. Vai embora. Para de fazer escândalo. Esse rapaz, ele é meu filho. Fala com essa agoniza, Antenor. Fala alguma coisa. Essa louca, essa brêbada, seja louca que ela for, não é a minha mãe. Traindo quem te pariu, seu desgraçado. Ordinário. Desgraçado. Fala pra mim. 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 Eu amei você desde que você tava na minha barriga. Tem mais pra você do que pros seus irmãos. É nem. Fala pra mim. Fala melhor. Tudo que você queria. Trabalho mais do que tempo pra comprar seus livros de medicina. Eu tenho orgulho de você. Mas agora eu tenho vergonha. Fala. E tem um filho como você. Esse desgraçado tem que dizer pra todo mundo quem quer ganhar banho dele. Tá estampando na cara do Montenor. Essa mulher tá falando a verdade, Patrícia. Quero ouvir o Montenor. Vai ter uma explicação pra tudo isso. Claro que ele tem. Não quero mais ouvir essa acampada de vigaristas. Não sou vigarista. Eu sou uma mulher honesta. Eu sou não. Você sai daqui agora. Eu chamo a polícia. Longe da minha família. Fora você. Só quadrilha. Fora agora. Pera aí. Tereza Cristiano também não é assim. É assim. Não por mim, viu? Não. Tenor se embolsa aí meu cachê. Cachê? Quando? Não percebeu? Contratada pelo seu noivo. Ex-noivo. Que há? Eu tava até achando que... E antes da sobremesa, os pimpolhos já iam marcar o casório. Comigo. Vamos. Que que é isso? Tô indo na boa? Tô indo na boa? Você vai ficar aí? Vou pegar minha caixa de ferramenta na cozinha. Patrícia. Patrícia, minha filha! Atenor! Não acha que eu mereço uma explicação? Eu fiz tudo isso por causa da tua mãe, Patrícia. Eu juro que eu te queria, que eu te quero. Eu juro que eu te chamo de verdade, sabe? Se ela soubesse que eu sou um pobre. Ai, podia até não te ajeitar. Mas e eu? Não contou tudo pra mim. Eu pensei que ele queria beber e tirar um golpe do baú. Não, não. Não é nada disso, mãe. Você é má. Você é cruel. Quem presta pra você? Não faz assim, bebê. Não faz assim. Não faz assim, bebê. Não faz assim, bebê. Abre! 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 Abre!